e fala pessoal todos bem aí gravando um vídeo rapidinho que eu acabei de receber isso aqui do correio eu estava ansioso então vou compartilhar com vocês do que se trata vamos ver cuidado se for mexer com faca em pelo amor de deus tô falando aqui mas tô empolgado se não prestar atenção vou me arrebentar tentando achar aqui a emenda da caixa já para facilitar um pouco meu trabalho já achei esse eu tô ansioso tem mais um aí para chegar mas ainda não sei exatamente a data para poder me empolgar com isso esse lado não está abrindo agora abriu pronto e a peça um brinquedinho o malware pitch box então já sabem muito em breve vai ter um review sobre essa criança e eu vou ligar agora só fazer um teste até porque eu tenho que gravar um review já em seguida desse vídeo bom então vamos lá eu tô ligando aqui estou ligando na cadeia de pedais não deve sair daqui tão cedo para não dizer nunca mais eu devo voltar as minhas guitarras para afinação padrão muito em breve tava só esperando chegar isso vamos lá inclusive já vou fazer o teste com a guitarra do review que que é a escolha fit ela já está aqui apostas para gravar então vamos ver se tudo está funcionando e só verificar que afinação normal primeiro legal já liguei o pedal ele adiciona algum brilho e vamos descer o meio tom e aí 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 Deixa eu ouvir aqui. É muito estranho escutar a guitarra afinada normal à coxa. Então desceu um tom. Mas depois eu vou ver o manual, tudo certinho. Vamos lá. Interessante, né? Mas vou fuçar mais. E por hora é isso. Depois eu trago um review completinho pra vocês. Se você gostou, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilhe esse conteúdo. Só assim a gente vai fazer o canal da Florentes no Tire Explodir. E eu preciso da ajuda de todos vocês pra isso. Meu nome é Eduardo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.